O prefeito Franco Vialetto do PT passou por maus bocados e por pouco não foi agredido. As imagens foram feitas durante a visita do prefeito ao loteamento Alphapark do projeto Minha Casa Minha Vida. O prefeito participava de uma reunião política junto com um candidato às próximas eleições, também do seu partido, quando os moradores do loteamento resolveram protestar e mostrar o descontentamento em relação à administração de Franco Vialetto. Entre outras reivindicações dos moradores, a falta de transporte no loteamento foi o que teria motivado a discussão entre o prefeito e alguns moradores. Temendo possíveis agressões, o prefeito teve de se esconder no interior de uma residência e só pôde sair com a chegada da polícia. O prefeito Franco Vialetto preferiu não falar com a imprensa sobre o ocorrido, mas no site da prefeitura, a assessoria de imprensa divulgou uma nota onde diz, Abre aspas, enquanto participava de uma reunião em uma residência, fui insultado verbalmente, mas não revidei. Mesmo sendo questionado insistentemente por três mulheres que ali estavam, respondi prontamente a todas as perguntas relacionadas à abertura de uma rua de acesso ao bairro Teixeirão. E sobre o transporte naquele local. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas.